Cruzeiro, vaga de Sobbs definida e quem vai contar pra gente é Péreclis de Souza. Nem Alisson, William, Marcos Vinícius e muito menos Elber. A vaga de Sobbs é de Rafinha. Mas como demoramos pra descobrir, viu? Tudo começou na coletiva. Treino aberto ou fechado? Vai ser treino aberto. E o substituto do Sobbs, mano? Vai ter que esperar o treino. É, e até o treino começar, suspense. Meia hora de conversa reservada no auditório até a liberação dos jogadores para o campo. A expectativa só aumentou com mais 20 minutos na roda de Bobinho. E mais um pouco lá, nos alongamentos. Então, voltei à entrevista do Mano, à procura de dicas. Ó, ele deu uma. Vou procurar manter a coerência que sempre dirige o trabalho. E que aponta para os jogadores também o entendimento de que esse é o escolhido. Que essa é a situação mais justa para esse momento, para a equipe como um todo. Tá vendo só? Mano Menezes realmente foi coerente na escolha. Nos sete jogos comandados por ele, Rafinha participou de todos. Inclusive, foi titular contra o Curitiba. Fez até um gol. Ó, tá justificado. Coletes distribuídos e time definido. Manuel também foi confirmado, após se livrar de dores no tornozelo direito e de ter sido poupado dos treinos no início da semana. Elber, novidade no banco. Relacionado pela primeira vez, depois de se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita. Para hoje, a meta então está definida. É ir para cima do América com Rafinha e Ábila na frente. E balançar a rede assim, ó. Teve golo no treino, Vibrantinho. E no jogo? Ai, você duvida aí? Não, gente. Já falei ontem para cá. 5 a 2. 5 a 2 essa noite. Com certeza. O Ábila já ligou, já falou já. E com certeza nós vamos encher o estágio. Porque a torcida do Atlético, brigando para ser campeão, não consegue colocar 15 mil torcedores. Cruzeiro e Vitória, 43 mil 821 torcedores na zona de rebaixamento. Eles falando que vão ser campeões, não consegue colocar 15 mil. Então pode deixar que a gente faça o que vocês não conseguem fazer lá no ginásio de independência. Eu acompanho o Atlético, mas igual o Cruzeiro, você não consiga acompanhar não. Pode deixar que nós vamos fazer, porque vocês não conseguem colocar ninguém lá mesmo. O Cruzeiro acompanha a tabela do Galo. Não é que pode, só. A torcida do Atlético não vai em jogo, é. Vocês não estão acreditando que vocês vão ser campeões, não? E tem mais, a derrota do Vitória foi bom para o Cruzeiro. Gagueja não, fala sério aí. Derrota do Vitória foi bom para o Cruzeiro. Está caguejando aí, só. O Cruzeiro realizou o sonho de novo, gente. O cara não vai no estádio, só. Tem que dar ingresso, não. Quando a gente ficando, grita galo. O Cruzeiro, você olha aqui, gente, parece que esse time gostou demais. Os caras não vão para o estádio. O resultado foi bom para o Cruzeiro, o Cruzeiro se trancou no banheiro. Pelo amor de Deus. Foi lá e com cada gol do Galo, ele é galo. O que é isso? O Cruzeiro não vai no estádio. O Cruzeirista que foi feliz. Deixa eu falar uma coisa. É, Cruzeiro é América, tá? Então, para de agitar. Você começou a falar do Galo aí?